O ministro da Justiça e Segurança Pública adiantou no Rio de Janeiro que o governo deve apresentar na próxima semana ao Congresso Nacional uma proposta de regulação da internet no país. Nós já temos a tramitação de um projeto de lei lá, sob a relatoria do deputado Orlando, e a nossa ideia inicial é que esse conteúdo seja ali aproveitado para qualificar e nós temos uma regulação moderna, adequada, que proteja as liberdades e garanta ao mesmo tempo que a internet não seja uma guerra. E que haja dever de cuidado por parte das empresas e haja um sistema de responsabilidade no caso de cometimento de crimes por intermédio dessas plataformas.